Porque no sábado terminou o FEMUSC, o Festival de Música de Santa Catarina. O evento reuniu 300 alunos e 40 professores que emocionaram mais de 55 mil espectadores em diversas apresentações. E entre tantos talentos, um chamou a atenção. É o menino Richard Bartzkowski, um violinista gaúcho de 12 anos. Você conheceu ele semana passada aqui no Jornal do Meio Dia. O Richard fez uma participação super especial num dos concertos de encerramento do FEMUSC. Dá uma olhada. No concerto para famílias, as crianças sobem ao palco em um dos momentos mais aguardados do festival. Também um dos mais aguardados para a carreira do Richard. O pequeno músico descoberto nas ruas de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que encantou o Brasil com seu talento no violino. Com o instrumento ganhado em um programa de televisão, o menino faz as apresentações profissionais. As dificuldades financeiras desafiam, mas não impedem a realização do sonho. Com o dinheiro contado e a ajuda de conhecidos, o músico de 12 anos, selecionado entre milhares de candidatos, marcou presença no FEMUSC, onde teve aulas com o maestro regente da Orquestra Sinfônica da Argentina, Norberto Garcia. Foi o maestro quem liderou o espetáculo, em que os músicos narram de forma lúdica e divertida a história de compositores como Mozart, Vivaldi e Grieg. Richard teve a oportunidade de se apresentar sozinho. Um momento solo, a consagração de qualquer artista. Um palco gigante se encheu com a música deste menino prodígio. Um momento solo, a consagração de qualquer artista. 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 Obrigado.